Desde que você se foi Esquecer o que passou Hoje eu quero lhe falar toda a verdade Outro amor eu já procurei Mas não esqueço de você A saudade vem lembrar a todo instante Eu não poderei viver sem teu amor Outro alguém não soube dar O carinho que perdi Não consigo viver sem você Sei que a vida para mim não vale nada Só você e mais ninguém me faz feliz Esse amor me faz sofrer, me alucina Porque Deus me fez assim Viver para amar você A saudade vem lembrar a todo instante Eu não poderei viver sem teu amor Outro alguém não soube dar O carinho que perdi Não consigo viver sem você Não consigo viver sem você Não consigo viver sem você Obrigado.